Oi, ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de status no zap que o havaiano acabou com ela Novinha, deixa eu falar, hoje o Laquica que pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 vai descarada Ela quer leitada, 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 na jack na cara Ela quer leitada, 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 vai descarada Ela quer leitada, 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 na jack na cara Ela quer leitada, 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 vai descarada Ela quer leitada, 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 na jack na cara Ela quer leitada, 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 vai descarada Ela quer leitada, só viola, só viola A novinha, a safadinha, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de status, não sabe que meu mano cuga acabou com ela Novinha, deixa eu falar, hoje é nicão que te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, leitada e só mais descarada Ela quer leitada, leitada, leitada na Jack e na cara Ela quer leitada, leitada, que sacanagem é essa? Na frente do paredão e joelhinho, pede leitada, vai Ela quer leitada, 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 então vai descarada Ela quer leitada, leitada, leitada na Jack e na cara Ela quer leitada, 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 vai descarada, ela quer leitada Olha o swing, vem pra mim, vem Oi, ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de status, não sabe que o Iaguinho acabou com ela Novinha, deixa eu falar, hoje é roupa e shake que pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 vai descarada Ela quer leitada, leitada, leitada na Jack e na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, vai descarada Si de paredão, aletom do vera Leitada na tia aqui na cara Ela quer leitada, leitada, leitada Vai ficar nada, ela quer leitada Ela quer leitada, toma